Quarta da telefonia, é dia de tecnologia, numa galo mais perto de você. Samsung Galaxy S22 Ultra, 256GB, sai por apenas R$ 3.999. Parcelas só de R$ 249 mensais, ou se preferir, em 10 sem juros nos cartões. Samsung Galaxy A34 128GB 5G, sai por apenas R$ 1.699. Parcelinhas em 10 sem juros nos cartões. Smartphone Samsung Galaxy A03 Core, 32GB, sai por apenas R$ 599 no plano controle. Parcelinhas em 10 sem juros nos cartões, de R$ 59,90. Não dá pra perder Super Quarta da telefonia, vem que tem!